Olá estudante, eu sou o professor Marcelo Pontes, professor do curso técnico de logística aqui da ETEPAC e venho trazer uma novidade para vocês, que será a semana de reensino. E o que é a semana de reensino? É a oportunidade que vocês vão ter para revisar os módulos que vocês estudaram e que vão poder, nessa revisão, tirar suas dúvidas com a equipe de professores da ETEPAC. Essa semana de reensino vai ser disponibilizado um link para que vocês possam acessar e via Meet toda a equipe da ETEPAC de professores de logística vão estar à disposição de vocês para tirar essas dúvidas. A primeira semana de reensino vai ser para o pessoal que é da matriz antiga. Esses dias vão ser o dia 18, 19 e 21 deste mês, às 19 até às 20 e 20. E para o pessoal da matriz nova será no dia 26, 27 e 28 de novembro. Aguardamos todos vocês, tragam suas dúvidas que estamos aqui à disposição de vocês.